Instalei os mods mais malucos do Minecraft E nesse vídeo vamos testar todos eles e ver o quão engraçado pode ficar Beleza Eduarda, o primeiro mod fala que a gente pode modificar a TNT Eita Marcelo, que isso? Como assim? Então Eduarda, ele fala que se a gente clicar com o botão direito acontece um negócio aí Pode fazer as honras Ah não, que negócio? Vai, aperta logo minha filha, vai acontecer nada de mal Marcelo, o que que é isso? Eduarda, eu falei, o nome do vídeo é testando mod maluco Olha o que que tem dentro aí, filho Que que é isso, Eduarda? Marcelo, eu não tenho ideia Ó, mas eu vi que tem como a gente incrementar a TNT Por exemplo, a gente tem essa TNT aqui, eu vou botar fogos ali dentro, ó Pera, pera, pera que só tinha um fogo, deixa eu ver Vou botar mais aqui, ó, pronto Fechou sozinho? Meu Deus Eduarda, eu vou acender Ai meu Deus, eu tô com medo Agora corre, Eduarda Ok, acendeu Calma, calma Feliz ano novo, Eduarda Ai que bonito esse Vamos fazer outra aqui então, Eduarda Eu tenho bola de fogo aqui, Eduarda Agora eu vou botar, olha como Eita Meu Deus Se explodir o mundo, a culpa é da Eduarda, tá bom gente? A minha, a minha culpa Vai ser de quem? Sua né, você que tá colocando o negócio aí Quem disse? Tem provas? Não tem provas Não tem ninguém gravando O pessoal do vídeo tá vendo Eu tô gravando, eu esqueci Acendi, Eduarda Sai, 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 sai Ok Nossa Vai pegar fogo na mata amazônica Me ajuda, gente Apaga Apaga Essa próxima aqui, Eduarda Pelo que eu vi, deixa eu abrir É dentro da água, Eduarda Agora vamos ver Nossa Rapaz, virei o Moisés Já viu que abre o mar? Mas vem cá Se eu quebrar isso aqui O que que dá? Isso aí? É, se eu quebrar aqui Marcelo, eu tive uma ideia Que ideia, Eduarda? Eu vou colocar ovo de dragão aqui dentro Minha filha, mas o ovo de dragão é pra chocar, né? Não é pra explotir não, Eduarda Mas vai dar certo, confia Põe, põe, acende aí Quem te falou que vai dar certo? Jesus, me põe Bota aí, bota aí Meu Deus do céu, Eduarda é demais, galera, tá? Ó, eu acho que não vai acontecer nada de... Que que é isso? Galera, tô indo embora, tá? Tô indo embora porque quem assinou isso aí foi Eduarda Eu não tenho nada a ver com isso Graças a... Obrigado, meu Deus Tu acha que eu vou ficar aqui? Eu tô indo embora também Eduarda, o próximo mod Ele promete adicionar uma arma De tubarão, Eduarda Que que é isso, menina? Esse negócio é perigoso Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima, tá pra cima Passa tudo Mas eu não tenho nada, não É, aí eu não tenho muita coisa que fazer, né? Como eu vou assaltar a pessoa se ela não tem nada? Menos mal Agora eu vou guardar meu diamante Vai, uva Marcelo, mas o que que essa arma faz? Eduarda, toma uma Porque eu tenho duas Ó, ela é perigosa Eu acho que isso aqui não é perigoso Você tem que tacar em alguém aí, Eduarda Meu Deus do céu Ai Eduarda, eu tô no criativo e ela me matou Muito bom Defina bom, né? Porque eu não vi nada de bom nisso Eduarda, com certeza você conhece esse sistema aqui, ó Basicamente, eu botei um pistão na frente de uma cana E quando eu ativo, ele quebra a cana, né? Você percebeu? Ah, conhecia não Minha filha, todo player de Minecraft conhece isso Você não conhece? Eu sou player de Minecraft, não sou especialista em sistema Mas o que acontece, Eduarda? Eu quero fazer o quê? Eu sou preguiçoso Eu não quero fazer algo muito grande ou muito perto Olha só Eu tô aqui, eu quero quebrar aquela cana ali O que que eu faço? Vai lá e pega Não, com esse pistão aqui, ó Eu quero automático Você pega o negócio e bota aqui então, né? Botei errado Eduarda, ao invés da gente precisar ficar indo lá Botando o negócio perto Por que a gente não faz isso aqui? Deixa eu, deixa eu, ok, pronto Deixa eu dar uma esticada aqui assim Esticada? É Que? Isso Puts, Eduarda, tem um buraco aqui, tá vendo esse buraco? Que isso, Marcelo? Que foi, garota? Curva no Minecraft, eu nunca vi Eu já, Fih Você anda como? Meu, estraguei tudo aqui, gente Calma aí Já montei aqui o meu pistão com curva, Eduarda Agora, deixa eu só acionar ele aqui, né? É até errado Ô, esse mod aqui tá... Meu Deus, ele trouxe a cana Você botou de pistão grudento, menino Pera, botei de volta, Fih Botei de volta Pera, cadê a cana que tava aqui? Meu Deus Eduarda, agora eu trouxe um veículo de Marte Hã? É, esse aqui é um dos mods mais malucos que eu já vi É basicamente isso aqui, ó Que que é isso? Você trouxe o Hoover É Hoover do bicho? Não lembro o nome, mas é o nome Entra, Eduarda, pode entrar É, isso, perfeito Eu vou te ensinar a usar Vira, garota É pra cá, menino, tá me vendo? Não Ah, o negócio tava na frente Desculpa, tô indo, pera Eduarda, ó, tá vendo esse botão aqui, ó? Ó, ó, esse aqui, ó Aham Clica nele Que isso? Ela ainda não viu, gente O que, Eduarda, que mudou? Não, não mudou nada aqui, não Não, anda pra frente aqui Não, aqui nessa montanha aqui, ó Anda nessa montanha aqui O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tô quebrando tudo Alô, alô Eduarda, vem aqui agora que eu tenho outra coisa pra você fazer Vem cá, vem cá, vem cá Isso Tô indo, tô indo Cuidado, garoto, que você é meio perigosa na direita Meu Deus Matou, né? Tá só o franguinho dela aqui Pronto, Eduarda, agora que você conseguiu parar Você vai clicar nesse botão que tá aí atrás de tu, ó Tem um botão vermelho Chamado Clown Ah, ah, Clown Isso, isso Clica aí Que que é isso? Que que? Que que? Vambora, colega Vambora Vamos passear Meu Deus, a perninha dele Eu vou passear Beleza, Eduarda No próximo mod Ele adiciona isso aí, ó Isso o que? Esse troço preto? É, esse troço preto Não, pera Não é troço preto Você tem que passar por cima pra você ver o que é primeiro Que isso? Que isso? Ela ainda não percebeu Que? Meu Deus É um ojo cabeçudo Ele vai matar Não foi culpa minha Foi culpa da cabeça do menino ali, ó E eu também tô com alguns ovos aqui, Eduarda Pra gente testar E esse mod, na verdade Ele adiciona Steves Steve, tá O Steve normal, né, Edu Manelso Menos aquele Tu viu o agachamento que ele fez? A vaca! Que isso? É o Steve bolado Ele vai bater na... Nossa, Deus Meu Deus Ai Ô, Eduarda Quando a gente spawna ele Ele faz uma flexãozinha Ó, ó, ó Ó, um agachamento Ó, ó Agachamento Meu Deus Que isso, gente? Caraca Vou ter que botar outro Vou ter que botar outro Botei Eita E se eu botar vários? Gente Nossa senhora Vamos ver esse aqui agora, Eduarda Oh Que que é isso? Olha o tamanho da cabeça desse Steve Parece a cabeça de jabulânico Olha, pelo menos eu gostei dele Porque ele é rosa Ah, sabia Uou Uou Nossa É, mommy long legs de Steve Vou spawna outro, Eduarda Vou spawna outro Esse aqui faz o quê? Mas eu vi que você tá fazendo Esse é gordinho Olha como ele anda Igual cachorro Gente Que isso? Nossa senhora Maria José Eduarda O último Steve E não menos tão importante É esse aqui, ó Uou Steve Wiggy Meu Deus Ó, ó Brancinho Ó a perninha A perninha Meu Deus Ele tá segurando os outros No pescocinho Não, é O engraçado é porque fica balançando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A perninha, a perninha Eduarda, esse próximo mod aqui Promete trazer uma arma De porco Aqui no Minecraft Eu amo os porcos do Minecraft É, mas no caso aqui Ele vai virar uma arma, né Isso é bom ou ruim Então vamos fazer Ó, eu acho que é assim que se faz Pelo que eu vi aqui no mod, né Na verdade eu não sei nem se tá funcionando Você bota aqui esses dois quartos Você bota essa dinamite No meio Ô, 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 ô Eduarda, você não vai Você não vai acreditar O que tá na minha mão aqui, Eduarda Eu tô ansiosa, Marcelo Me mostra logo Pelo amor de Deus Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Mas Eduarda Será que você é a pessoa certa Pra eu dar esse porco aqui? Porque você é meio perigosa Marcelo, você já viu O banner do meu canal? Tem porco, né? Vários Eduarda, toma No outro Calma, Eduarda Ó, Eduarda Olha pra mim Olha pra mim Pra utilizar uma arma dessa Tem que ser responsabilidade Calma aí, cara Eu tô querendo falar Que o tio tem um porco Me encarando aqui, velho Não, não Vai, vai Pode falar Ó, responsabilidade Tem que saber usar de maneira certa Porque isso, às vezes Pode ser prejudicial Para as pessoas Aham, continua falando Você tá se afastando Por causa de que, Eduarda? Eu adorei! Pelo menos eu tô vivo, né, Eduarda? Pensa pelo lado positivo Mirei errado Ela me estressa, gente Tá vendo? Mas Marcelo, eu sou muito boa nisso aqui mesmo, viu? Eu nunca vou errar nenhum tiro, tá vendo? Eu até poderia acreditar, né, Eduarda? Mas acho que agora eu não acredito mais, não Então é isso, galera Eita Até desafinei Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já deixa o seu like E comenta aqui embaixo O que você achou, né? Se você quer mais vídeos desse aqui Testando mods malucos no Minecraft É só você comentar aí embaixo Pra gente saber, né, Eduarda? Com certeza Eduarda tá muito perigosa com essa arma Inclusive, galera Oi O que você acha? Eu devo fazer um vídeo desse no meu canal Doideira Inclusive, galera Já passa no canal do Eduarda Que tá aqui na descrição E segue o Eduarda lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Então é isso, galera Valeu Valeu E tchau Tchau Meu Deus do céu, Eduarda Toma cuidado com essa arma, hein, garoto Porque às vezes você não faz na maldade Mas Pelo menos eu tô vivo